No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais erros cometidos pelos alunos na preparação e durante a prova de segunda fase do exame de ordem. E por que eu estou gravando esse vídeo agora? Porque provavelmente você já iniciou a sua preparação, então vai poder perceber se está cometendo alguns desses erros. E no final do vídeo eu vou te dar umas dicas importantíssimas lá para o dia da sua prova. Então, vem comigo! Nas aulas de monitoria e tendo contato direto com cada aluno, eu pude perceber uma coisa. A maioria dos erros se repetem. É claro, alguns erros alguns alunos cometem, outros erros outros alunos cometem, mas de uma forma geral, os erros se repetem. E aí, por isso eu fiz esse vídeo agora, para se você estiver na sua preparação cometendo algum deles, ainda dá tempo de mudar a forma de estudar. E o primeiro e mais grave erro é o treino insuficiente. Tem aluno que treina muito pouco ou, às vezes, que nem treina a peça. Treina lá o esqueleto, a estrutura e acha que já está sabendo. Não é assim. Segunda fase é treino. É treino mesmo. Fazer as peças, refazer as mesmas peças, refazer aqueles trechos que você tem mais dificuldade de memorizar. Por exemplo, os requerimentos finais de cada peça. É treinar mesmo, gente. É treinar todos os dias uma peça, pelo menos. Faça todos os dias uma peça ou, pelo menos, trechos dessa peça. Não fique nem um dia sem treinar. Não estou dizendo que todos os dias você vai ter que fazer um simulado. Não é isso. Todos os dias faça um exercício de peça. Não precisa fazer a peça inteira, se não for possível. Se for possível, faça a peça inteira. Treine exercícios, não simulados. Mas, se você não conseguir, não tiver tanto tempo assim para estudar, treine trechos específicos da peça. Ah, eu não consigo guardar o preâmbulo. Treine o preâmbulo. Copia uma vez, copia duas, depois tenta fazer sem copiar até memorizar. Segunda fase é treino puro. Então, o erro mais grave é não treinar. E simulado, gente, é muito importante. Se for possível, fazer um simulado todo final de semana. Que é um dia que, em tese, você tem o dia inteiro para estudar. Faça um simulado. E, como o próprio nome diz, simule as condições de prova. Não pare, não interrompa. Para você ver se você está conseguindo realizar no tempo necessário, dentro das cinco horas. Para você ver o tempo que você está gastando. E ver o que você precisa melhorar. O treino é fundamental. Então, não deixe de treinar. Do primeiro até o último dia. O segundo erro muito comum também é o aluno leu a questão, sabe a resposta e vai primeiro, já ali no seu caderno de respostas, escrevendo a resposta. E só depois vai na CLT procurar o artigo e mencionar o artigo. Não faça isso. Esse erro e o erro de não treinar é muito comum para aqueles alunos que já têm um domínio da matéria. Então, acha que não precisa treinar tanto e acha que já sabe a resposta. Muitos de vocês realmente já sabem a resposta. Mas prometa para mim que, mesmo que você saiba a resposta, primeiro você vai identificar o Instituto Jurídico de objeto da questão. Vai no seu índice remissivo. Vai localizar o artigo. Vai confirmar se é aquele mesmo artigo que você estava pensando. Vai no artigo, na súmula, na OJ. Leia. Vê se é isso que você estava pensando. Vê se é isso que a questão está pedindo. Se é exatamente isso ou não. Porque pode ser que você está pensando uma coisa, mas quando você lê o artigo, você vê que não é bem aquilo. E aí você precisa procurar outro artigo. Ou um artigo anterior. Ou um artigo seguinte. Leia primeiro a questão e antes de responder, vá no índice remissivo. Leia o artigo, leia a súmula, leia a OJ antes de transcrever a resposta. Porque pode ser que ainda tenha alguma informação que você não lembrou na hora de escrever. Pode ser que não seja bem aquilo. Sem falar que o próprio artigo, o súmula ou a OJ, vai te ajudar a redigir a resposta. Então, primeiro, antes de escrever a resposta, mesmo que você já saiba, seja um assunto que você domina, me prometa, segurança, segurança, vai primeiro e confirma se é isso. Ah, Marina, mas eu tenho certeza absoluta, não tem problema, não custa nada. No dia da prova, muitas vezes você acha que você está ali, não é você que está ali. Então, vá na CLT e confirma. Você vai gastar uns minutinhos a mais, mas vão ser minutinhos muito úteis para não ocorrer erro. Às vezes você confundiu um artigo, colocou o artigo, nem olhou se era realmente aquele artigo e aí você erra. Então, não perca pontos preciosos nessa prova. Leu a questão, identificou o tema de qual se trata, né? Vá no seu índice emissivo, localize os artigos, assuma as OJs, leia e aí sim você vai redigir sua resposta já sabendo o que é que você tem que fazer. E por falar nisso, outro erro também muito comum é aluno utilizar CLT desatualizada. Gente, pelo amor de Deus, isso é infração gravíssima. Pede muitos pontos. Brincando. Mas isso é muito sério. CLT antiga, a penúltima edição, já está desatualizada. Tivemos inovações legislativas. Eu gravei um vídeo somente sobre isso. Vai estar aqui no card para você, se você não assistiu. São as inovações legislativas que nós tivemos após o último exame que podem ser cobrados nesse exame. Se a sua CLT não é a última edição, não vão ter essas inovações legislativas, que é muito importante. Então, é um erro muito grave você não usar uma CLT atualizada. Você não pode dar o luxo de perder uma questão porque a sua CLT está desatualizada, né? Por favor. Então, CLT atualizadíssima para a sua prova. E eu já aproveito aqui para dizer, se for possível, nem sempre é possível, mas se for possível, leve além da sua CLT um VADMECO. Que pode ser, provavelmente você não vai nem abrir o seu VADMECO, mas leve. Para te dar a segurança. Para você saber que se cobrar algum artigo, por exemplo, do Código Civil ou alguma lei que não tenha na sua CLT, vai ter no seu VADMECO. Então, você leva só por desencargo de consciência mesmo. Ah, Marina, mas então não é mais fácil levar só o VADMECO, que vai ter a CLT, vai ser todo completo? Não! Pelo amor de Deus, não faça isso. Leva a CLT sem o VADMECO, mas não leva o VADMECO sem a CLT. O índice remissível do VADMECO não serve para nada para a sua prova de segunda fase. E prova de segunda fase, o índice remissível é a mão na roda. Você vai ver como ele é um dos responsáveis pela sua aprovação. Uma CLT atualizada com bom índice remissível vai fazer toda a diferença na hora de você responder as suas questões. Então, o ideal é levar a CLT atualizada e o VADMECO, mas se não for possível, leve só a CLT atualizada. E por falar nisso também, outro erro muito comum é o aluno só estudar peça, 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 peça. Treinar peça o tempo inteiro, se preocupar só com peça e esquecer questões. Pensar, eu vou estar com a minha CLT atualizada, vai vir a questão, eu vou no meu índice remissível e vou achar a resposta e vou responder. Calma, não é só isso, não é bem assim. Primeiro ponto, as questões valem cinco pontos. E se você for bem nas questões, você pode até se dar ao luxo de errar ou de esquecer algumas teses na sua peça e não te prejudica na sua aprovação. Mas, não é simplesmente, viu ali, pegou a CLT, foi no índice, achou a resposta. Se não, qualquer um faz isso, não precisava fazer faculdade de direito, não precisava estudar para a segunda fase, era só levar a CLT. Concorda comigo? Não é bem assim. Você estar lá com uma CLT com um bom índice remissivo e muito atualizada, é meio caminho andado e vai por mim e isso faz toda a diferença. Mas, não é só isso. Porque, como você vai achar se você não sabe o que procurar? Para você identificar o instituto jurídico, do qual se trata a questão, para você saber qual palavra-chave que vai procurar, você precisa conhecer a matéria, né? E você só consegue dominar a matéria, conhecer bem a matéria, se você estudar. Reservando um tempo para estudar direito material e reservando um tempo para estudar direito processual. Eu sei que você não vai rever todo o conteúdo, porque é impossível nesse tempo, além de tudo, você tem que treinar peças. Mas, é importante sim, revisar o conteúdo direito material, revisar o conteúdo direito processual, principalmente aqueles pontos que você tem maior dificuldade. Se você identificou sua dificuldade, reserve um tempo para aquele assunto. Também é muito comum que na preparação o aluno se dedique apenas a refazer provas antigas, peças que já foram cobradas nos exames anteriores, questões que foram cobradas nos exames anteriores. Isso é muito bom. Isso é importantíssimo para conhecer o perfil da banca, para saber como isso é cobrado, para treinar essas teses. Mas, só refazer questões que já foram cobradas, só refazer peças antigas, não é suficiente. Porque, se não, você, tudo bem, você conhece o perfil da banca, muito bem, já refez todos os exames de ordem até hoje. Do primeiro, da FGV, até o trigésimo segundo. Fez todas as questões, todas as peças. Ótimo, muito bom. Mas, se a banca cobrar alguma coisa que ela nunca cobrou, e ela sempre vai cobrar coisa diferente. Muitas questões se repetem, muitas teses se repetem, mas nem tudo se repete. E, se você se condicionar a só fazer questões anteriores, só fazer peças anteriores, você não vai estar preparado o suficiente para as inovações que a banca vai trazer. Para aquelas teses que ela ainda não cobrou, para aquelas questões que ela ainda não cobrou. E isso não pode acontecer. Eu já notei que, quando eu passo para os alunos, peças que ainda não foram cobradas, ou teses que não foram cobradas, questões que não foram cobradas, o índice de acerto é bem menor. O desempenho do aluno cai. Isso é normal. Por quê? É a novidade. E é por isso que você precisa treinar por questões antigas, sim. Não é só treinar por questões novas, claro que não. Mas você precisa achar o equilíbrio entre questões antigas, teses antigas, peças que já foram cobradas, refazer, e questões e teses novas. Ache o equilíbrio. As duas coisas são importantíssimas para a sua aprovação no final. Outro erro também muito comum que alguns alunos costumam cometer é achar que não precisam de um curso de segunda fase para ir bem em uma prova, para ser aprovado. Olha, raríssimas exceções. Raríssimas, de gênios, tudo bem. Principalmente se a pessoa está fazendo pela primeira vez. Não ache que por mais inteligente e brilhante que você seja, você vai ter um bom desempenho para a sua prova de segunda fase. Eu sei que você tem total capacidade de entender tudo e de estudar sozinho. Mas o conteúdo é muito grande. E você tem muito pouco tempo para estudar esse conteúdo. E se você passou na primeira fase agora e já vai fazer a segunda, você não fez uma análise da segunda fase. Isso que os professores já fazem para você. Os professores direcionam os seus estudos. E é o que eu digo. Por mais inteligente e capacitado que você seja, um mês e meio, dois meses, é muito pouco tempo para você estudar todo o conteúdo, priorizar o que é mais importante e saber a forma que a banca cobra. Então, um curso de segunda fase é essencial para direcionar os seus estudos. Não que você vai aprender mais ou menos. Não, você tem capacidade de fazer sozinho. Mas o curso de segunda fase, o professor vai te direcionar, porque ele tem a experiência. Então, ele já sabe o que você deve priorizar nos seus estudos, o que você não precisa priorizar. Quando você pega uma doutrina para estudar, você vai ter toda a informação ali. O livro de Direito do Trabalho tem 2.500 páginas, o de Processo do Trabalho também. Mas um de Prática, você imagina estudar tudo isso em um mês e meio, dois meses. Você tem que priorizar. E quem vai te auxiliar para dar prioridade para os estudos? O professor. Pode ser que você fique entediado com as aulas, porque você já sabe aquele conteúdo. Pode ser que você ache que já sabe mais que o professor, e às vezes sabe até mesmo. Mas, confia no que eu estou te falando. Imagine o direcionamento do professor com toda a sua capacidade, como que isso vai potencializar os seus estudos na segunda fase. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. O máximo que você pode se arrepender é do curso que você escolheu, mas não de ter escolhido um curso de segunda fase. A única justificativa, para mim, que um aluno tem para não fazer a segunda fase, é se o aluno não tem condições financeiras de arcar com esses custos. Aí sim, a gente sabe que a nossa população está empobrecida e nem todo mundo tem condição. Aí não tem como eu convencer o aluno que não tem como pagar um curso. Só paga o curso. Se não tem condição financeira, ok, sua justificativa é mais do que válida. Fora isso, faça um curso de segunda fase. E ainda nesse sentido, outro erro muito comum é o aluno não seguir um cronograma. Os cursos de segunda fase costumam ter sugestões de cronograma, inclusive baseado no tempo que o aluno tem de estudo. Claro que você não está vinculado a esse cronograma. É uma sugestão de estudos do professor que eu sugiro que você siga, porque se ele fez aquele cronograma e ele sabe o conteúdo do curso dele, ele tem o porquê fazer o cronograma daquela forma. Mas você pode ter o seu. Mas tenha um cronograma e siga o cronograma. Estabeleça metas semanais. Porque senão você vai enrolando, enrolando. Aí um dia não cumpriu o cronograma. Aí no outro também não. E vai acumulando matéria e vai deixando passar. Tenha um cronograma e siga o cronograma. Não vá fazer segunda fase estudando de qualquer jeito. É um erro muito grave, muito sério, não ter essas metas semanais de estudos. Outro erro também que acontece é o aluno querer se aprofundar demais nos assuntos. Gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque em direito a gente pode discutir vários pontos, se aprofundar sempre. Mas esse não é o momento. E isso é mais um erro que os alunos bons cometem. Porque não só os alunos têm mais dificuldade que cometem erros. Os alunos bons e bem preparados também cometem bastante erros. Erro aqui é democrático. E o aluno começa a querer se aprofundar demais em determinado assunto. E aí vai questionando, questionando. Chega no final uma coisa que era simples. Vira uma dúvida gigante na cabeça do aluno. Lembrem, vocês estão fazendo prova para a segunda fase da OAB. Em regra, vocês são graduados em direito. E às vezes nem isso. Às vezes estão no nono ou décimo período. A resposta não vai ser tão profunda. Eles não vão aprofundar nos temas. A resposta é aquilo que está no artigo, que está na súmula, que está na OIJ. Até porque é só isso que você tem em mãos para consultar. Você não vai ter uma jurisprudência para consultar. Não vai poder discutir os assuntos. Aqui não é o momento de se aprofundar demais em assunto nenhum. Claro, não seja raso. Mas também não seja muito profundo. Não fique querendo aprofundar mais sobre os temas. Porque isso vai te gerar dúvida. E vai te dar insegurança na hora da prova. Então, está falando no artigo? Responde aquilo. Está falando na súmula? Responde de acordo com a súmula, com a OIJ. E é isso. Depois que você formar, você começa a discutir. E se aprofundar, filosofar sobre os temas. Para a segunda fase do AB, não é o momento. Simplifique. Agora, então, vamos falar daqueles erros que o aluno comete na hora da prova. E o primeiro deles é o aluno já começar a fazer a prova toda no rascunho. Meu Deus do céu! Não faz isso. Não faça a prova no rascunho. O rascunho é para você colocar as informações básicas. Senão, tem gente que coloca informação demais. Ele perde um tempo preciosíssimo. E na segunda fase, tempo é tudo. São coisas que fazem toda a diferença. Tempo é uma das coisas que mais faz diferença na prova do AB. Então, não faça a prova no rascunho. No rascunho, coloca o estritamente necessário. Nos nossos cursos, eu ensino o que você coloca no rascunho. Aquelas informações que são indispensáveis de acordo com cada peça. Por exemplo, data da demissão, data da demissão, ajustamento da ação, questões assim, salário, a função, a forma de demissão. Faz a estrutura da peça para não se perder. Então, quando você recebeu a prova, você leu, identificou qual é a peça, já coloca ali a estrutura da peça para você não correr o risco de esquecer, por exemplo, uma preliminar. E aí, você leu a peça, identificou qual é, sabe que vai ter que colocar a estrutura, aquelas informações específicas de cada peça, que cada peça tem a sua. Você precisa pensar também. O que eu costumo esquecer de colocar nessa peça? Por exemplo, reclamação trabalhista. O que eu esqueço mesmo de colocar na reclamação trabalhista? Valor da causa. Eu sempre esqueço o valor da causa. Escreve valor da causa no seu rascunho. Ah, eu esqueço de pedir honorários. Escreve honorários. Aquilo, porque cada um tem um bloqueio, né? Ah, eu esqueço na hora dos requerimentos finais de pedir a produção de provas. Escreve produção de provas. Todo mundo sabe. Você vai ter treinado esse tempo inteiro e já vai identificar qual que é a sua dificuldade. Um bloqueio que você tem que não tem um porquê, né? Não é nada difícil. É simplesmente uma coisa que você sempre esquece. Todo mundo tem isso. E aí, você vai identificar qual é o seu e vai escrever ali o seu bloqueio. Para na hora que você estiver fazendo, terminou de fazer a peça, olha para o rascunho. Está faltando alguma coisa? Coloca. Se quiser também colocar só o título das teses. Não é procurar fundamento legal para cada tese, não. Você leu, marcou as teses ali, identificou o que você vai ter que fazer, pode colocar. O que você vai colocar? Preliminar de inépcia, preliminar de incompetência, prescrição quinquenal, mérito, horas extras, intervalo. Isso. Só os títulos. Para você também não se esquecer de fazer nenhum. É só isso que você faz no rascunho. Nada mais. Nas questões, nem precisa fazer rascunho. Você vai ler a questão. Se você quiser só anotar o número do artigo para depois, se você esquecer, não ter que voltar lá. Só isso. Porque aí você já vai escrevendo de acordo com o que está no artigo. Tem um erro também que alguns alunos cometem. Por favor, não seja você esse aluno. É deixar de observar a ordem de transcrição das questões. A gente sempre orienta. Olha, faz primeiro as questões que você tem mais facilidade e deixa aquelas que você tem mais dificuldade para o final. Não fique desesperado. Se a questão é número 1, você não faz ideia da resposta e fica quebrando a cabeça. Ele não. Passa para 2. Mas, importante, na hora de responder, observe a ordem de transcrição do caderno de respostas. Porque lá vai ter a folha da questão 1, a folha da questão 2, a folha da questão 3. Então, responda a questão 1 na folha 1, a questão 2 na 2, a 3 na 3, a 4. É isso. Por favor, não me responda a questão fora de ordem porque você vai perder a questão. E outro ponto também muito importante, aquela coisa de sempre. Não coloque nenhuma informação que o enunciado não te deu. Isso é muito importante. Porque qualquer coisa que você colocar que não tem ali, identificou sua prova e você está eliminado. Então, não faça essa besteira. Não invente dados. Não presuma o que não está escrito. Se o enunciado forneceu o número do processo, coloque o número do processo. Se ele não colocou o número do processo, não coloque o número do processo. Não coloque nenhum dado que não tenha ali. É muito comum, por exemplo, na reclamação trabalhista, o aluno automaticamente pede justiça gratuita e diz que o reclamante fulaninho era desempregado. E aí você leu o enunciado, não tem nada falando que ele era desempregado. Você pergunta, mas de onde está falando que o fulaninho era desempregado? Ah, professora, eu pensei porque ele foi demitido. Tá, ele foi demitido. Quem disse que ele não arrumou outro emprego? Quem disse que ele já não tinha dinheiro, que ele não tinha uma empresa? Quem disse que ele está desempregado? E que ele não consegue arcar com as custas do processo? Tem informação ali no processo? Tá falando que ele é desempregado? Tá falando que o salário dele é inferior a 40% dos benefícios do regime geral de previdência social? Não. Então, não peça. Ah, mas eu pensei. Não pense. Se tiver dizendo que ele preenche algum requisito da justiça gratuita, você pede. Se não, você não pede. Então, não coloque nenhuma informação que não tenha no enunciado. Agora, sabe outro erro mais comum? Que eu acho que, não sei se todos, mas quase todos os meus alunos de monitoria da história, as primeiras peças sempre saltavam linhas entre o endereçamento, processo, qualificação e entre as teses. Não pule linhas, porque as peças trabalhistas costumam ser grandes. E no começo, você não tem noção de quanto você vai gastar. E aí você já começa saltando linha ali. E pode ser que aquelas linhas que você saltou no começo da peça, durante toda a sua peça, faça falta no final. Você imagina, você fez uma peça linda. Eu sei que quando você salta a linha, fica até melhor pra ler, pra entender. Não se preocupe. O examinador já tá acostumado a você escrever direto. Não tem problema. Isso não tira ponto. Pelo contrário, você economiza linha. E espaço também é importante. Dois pontos que são muito importantes na sua prova. Na hora que você estiver fazendo prova. É o tempo e o espaço, né? Tempo e espaço. No espaço, você tem que fazer a sua peça nas cinco páginas. Nas 150 linhas. Isso é muito importante. Não pode. Se você pulou, imagina se você foi saltando linha, saltando, saltando. Ficou linda a sua peça. Só que chegou no final, você olhou, faltou uma tese e acabaram as linhas. E aí você olha quantas linhas você saltou. Dá pra você fazer a tese ali lindamente. E aí você não vai ganhar o ponto da tese. Por quê? Porque você foi saltando linhas. Então, não salte linhas. Um outro erro que costuma acontecer é que não necessariamente é um erro. Aqui é mais uma dica. É o aluno não separar o parágrafo, as teses na peça, em um parágrafo pro fato, um pro fundamento e um pro pedido. Faz um parágrafo só com o fato, com o fundamento, com o pedido de um, num globo. Tudo, às vezes, até o texto fica excelente. Fica mais parecido com a prática do que com a prova, né? Que você tá fazendo. Fica bem escrito, fica coeso. Mas aqui vai uma dica. Porque às vezes eu falo assim, ah, faz um parágrafo pro fato, um pro fundamento, um pro pedido. Aluno pensa assim, ah, Marinha, isso é coisa infantil. Coisa de prézinho. Eu sei escrever, eu escrevo bem. Ok, mas quando você faz um parágrafo pra cada um deles, o seu cérebro automaticamente te condiciona a lembrar do fato, a lembrar do fundamento, do argumento jurídico e do dispositivo legal e de fazer o pedido. Quando você faz o jeito que tá na sua cabeça ali, um parágrafo bem escrito, com todo o argumento jurídico, a fundamentação legal, às vezes você esquece de fazer o pedido. Eu já notei. Aluno que não separa, em fato, fundamento, pedido, muitas vezes, a maioria das vezes, esquece de fazer o pedido no final de cada tese. Ah, Marinha, mas assim fica muito grande. Eu preciso economizar linhas. Precisa. Então, economize nos fatos. Você vai economizar nos fatos. Até porque os fatos não são pontuados. É fazer uma linha e duas no máximo pros fatos, tá ótimo. Aí você vai abrir o parágrafo pra argumentação jurídica e pra indicação do dispositivo legal e um parágrafo pro pedido. Porque você não vai esquecer de fazer o pedido dessa forma. Fatos, fundamentos, pedidos. Faça sim. Parece infantil? Parece. Não tem problema. Você precisa passar na prova do AB. E assim você não esquece de nenhum requisito da sua tese. Assim você vai lembrar de tudo. Vai estar tudo esquematizado. Então, é por isso que você tem que treinar dessa forma. Por mais infantil que possa parecer, não é. Tem uma razão de ser. Até porque o examinador tá acostumado com os alunos fazendo assim. Então, ele tá corrigindo prova com fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Ele já tá acostumado com aquele padrão. Aí, de repente, no meio de todas aquelas provas, pega a sua com um parágrafo só. Ele já vai tá cansado. Ele vai tá com aquele olhar cansado e pensar assim, Nossa, peraí, que eu ainda vou ter que separar aqui. Ver se ele argumentou. Ver se ele fundamentou. Ver se ele fez o pedido. Aí, ele já vai corrigir a sua prova com uma má vontadezinha, sem perceber. O olhar dele já cansou. Porque ficou um parágrafo longo. Já reparou quando você tá fazendo uma leitura? Quando tem parágrafos curtos, você lê melhor? Aí, se você pega um parágrafo grandão, assim, no tamanho da página, já te cansa? É isso. Você tem que fazer a prova pro examinador gostar de você. Você tem que agradar os olhos do examinador. E fato, fundamento, pedido, agrada demais. Vai por mim. E uma coisa que geralmente acontece, não é culpa sua. É você perder o foco em algum momento durante a prova. Porque são cinco horas. Muito cansativo. Então, assim, não vou dizer que é impossível, mas eu não conheço ninguém, até hoje, que ficou da hora que entrou até a hora que saiu 100% focado ali no que tá fazendo. É claro que o seu esforço vai ser pra isso. Pra focar no que você tá fazendo. Mas muitas vezes acontecem coisas ali, alheias à sua vontade. Além mesmo da gente já desconectar automaticamente, né? O cérebro não consegue manter 100% da atenção ali no auge durante todo esse tempo. E além disso, acontecem coisas. É uma pessoa que tá do seu lado comendo biscoito de polvilho, baconzitos, que faz aquela barulhada toda. Quando eu fui fazer, teve um link que foi abrir um saquinho de, não sei se era amendoim, não sei o que que é. Sei que ele abriu o voo ali pra tudo quanto é lado. São coisas que acontecem na sua prova que você não tem como controlar. Além da sua atenção que desperta. Então, você vai me prometer uma coisa. Sempre que, por qualquer motivo, você desconcentrar da prova, você vai parar e você vai começar a ler de novo. Não continua de onde parou. Porque, às vezes, o seu cérebro vai achar que você parou numa coisa e você vai emendar em outra que não tem muita coisa a ver. Nas questões, por exemplo, às vezes, você tá bem, com muita atenção no que você tá fazendo. Porque, às vezes, o enunciado de uma questão, por exemplo, ele vai contar o caso, vai trazer aquele caso concreto, vai fazer uma pergunta letra A na letra B. Às vezes, a letra A e a letra B não tem conexão entre si. Às vezes, não tem conexão com o enunciado. E isso vai te levar a cometer algum erro. Aqui fica mais uma dica. Na hora que você estiver fazendo as questões, eu recomendo que você leia primeiro a letra A e a letra B. Sabe por quê? Quando você for ler aquele enunciado, que pode ser grande, pode ser mais ou menos, você já sabe o que que tá perguntando. Então, quais são as informações do enunciado que você precisa? Porque, muitas vezes, vai ter um monte de informação ali que não vão ser úteis pra sua resposta. Se você ler a letra A e a letra B primeiro e depois ler o enunciado, vai te ajudar. E, claro, no mínimo, duas leituras das questões. Lê a letra A e a letra B, lê o enunciado. Depois, lê o enunciado de novo. E aí, você lê a letra A, responde. Lê a letra B e responde. E pra terminar o nosso vídeo sobre as principais dicas e sobre os principais erros cometidos na preparação do exame na hora da prova, nunca termine a sua prova e já entregue pro examinador, sem antes fazer uma revisão. Claro, né, gente? Se sobrar tempo, muitas vezes não vai sobrar tempo. Quando eu fiz a minha prova, eu lembro até hoje que saiu até um risquinho, assim, o fiscal puxando mesmo a minha prova e escrevendo a última linha lá. E na minha época eram cinco questões da pessoa antiga. Nesse outro dia. Às vezes não vai sobrar tempo. E eu já te aviso. O tempo que você gasta pra fazer o simulado, provavelmente você vai gastar mais do que isso na prova. Porque a prova são... Aí sim é pra valer. Então, mesmo que você não perceba, você vai fazer a prova com mais cuidado do que você faz no simulado, por exemplo. Por mais que seja... Que você tente reproduzir todas as situações. Na hora da prova é diferente. Então, provavelmente você vai gastar mais tempo. Mas se sobrar, independente de quanto tempo sobrou, me prometa que você não vai pegar a sua prova, levantar e entregar o fiscal. Você vai reler tudo o que você fez. Tudo. E vai pensar se você esqueceu alguma coisa ou não. Quem é que nunca, depois que fez uma prova qualquer na vida, lembrou de alguma coisa que não respondeu? Ou que respondeu errado? Ou que faltou? Todo mundo teve alguma experiência dessa na vida. E espero que não seja essa a sua experiência na OAB. Se sobrar tempo, me prometa que você vai ler, vai revisar tudo o que você fez dentro do tempo que te sobrou. Não tenha pressa de sair. Porque, olha, assim você salva uma questão, você salva uma peça. As questões, geralmente, se você errou, você viu que você errou. Dá pra você riscar e escrever embaixo. Geralmente sobra espaço nas questões. Na peça nem sempre, mas às vezes você consegue colocar ali espremidinho. Ou até no final, ah, depois da finalização, sim. Enquanto alinhas, há esperança. Então, se você percebeu que você esqueceu alguma coisa, coloque. Dê um jeito de colocar e entregue a sua prova. Não termine entregue direto. Pra não correr esse risco. Leu. Tá tudo ok. Não tem mais nada que eu vou lembrar. Não esqueci de nada. Aí você compara com o seu rascunho. Quando você tá fazendo a revisão, você costuma ver coisas que você não viu quando você tava fazendo. Então, tá tudo certo. Aí sim você entrega e já se prepara pra comemoração. Todos esses erros, tenho certeza que pelo menos um deles você costuma cometer. Porque isso eu vejo no dia a dia com os alunos, nas aulas de monitoria. Principalmente nos primeiros encontros. Porque a ideia era eles irem sempre melhorando, né? Mas sempre, sempre, sempre. Por melhor que seja, porque eu já tive alguns excelentes, tirando quase 10 na prova. Então, todos esses erros, pelo menos algum deles, vocês cometem. Então, o quanto antes vocês puderem resolver esses probleminhas, melhor pra você. Se você quiser ser aluno da monitoria, a gente ainda tem vaga, mas são poucas, até porque senão eu não consigo atender de forma individualizada. A ideia dessa monitoria é funcionar como uma aula particular, mesmo corrigindo as suas peças, as suas questões, vendo quais são as suas dificuldades pra sanar e você chegar bem preparado, com toda a segurança, na hora da sua prova. Se precisar treinar peça que tem mais dificuldade, tem o treinamento, mas sempre corrigindo pra ver como tá o seu desempenho. Corrigindo junto com você a sua prova e a gente vai, de mãozinha dada, até o dia da sua aprovação. Tem também o curso de oficina de peças. Nesse curso de oficina de peças, é um treinamento das principais peças que são cobradas na UAB. Aí é uma turma e a gente faz ao vivo pelo Google Meet também. Ainda tem as últimas vagas aí, o curso de oficina de peças são últimas vagas mesmo, porque eu não gosto de fazer turma muito grande. Então, eu espero você, aqui no YouTube eu já cansei de falar, ter uma playlist te preparando pra segunda fase do exame de ordem. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e se for novo no canal, se inscreva. E ainda, se você conhece alguém que quer fazer segunda fase, indique esse canal pra ele. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!